Pense numa torta deliciosa pra você tomar o seu café da tarde de hoje. Vem comigo porque a gente vai fazer essa torta de maçã que é deliciosa. Eu não podia deixar de trazer pra vocês essa receita porque é muito gostosa. Sabe aquela torta macia, fofinha, cheirosa do cafezinho da tarde que ninguém resiste? Ninguém resiste. É essa torta que eu vou trazer pra vocês, tá? Gente, torta de maçã. Tenho certeza que vocês vão amar. Até as crianças gostam dessa torta porque é muito, muito, muito gostosa, tá bom? Sem perder tempo, vamos lá correndo preparar essa torta que eu separei hoje pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. beijo, tchau